E agora a gente traz mais uma polêmica envolvendo o jogador Neymar com imagens ao vivo. Você vai estar vendo agora imagens de helicóptero ao vivo, agora 5 horas e 21 minutos. A polícia ambiental, civil e a prefeitura de Mangaratiba fizeram uma operação na casa dele durante a manhã de hoje. A polícia recebeu uma denúncia que foi construído ali no local um lago artificial que promoveu desmatamento, quebra de rocha e também desvio de um rio. Durante a ação, o pai do Neymar começou a se alterar e recebeu voz de prisão. O lago foi interditado e agora será aplicada uma multa ao jogador. A gente consegue ver, olha o tamanho dessa piscina que fica então na casa do Neymar ali no Rio de Janeiro, em Mangaratiba. A piscina parece mais de uma pousada de um hotel de luxo, né? Ali é uma placa com o nome dele, com patrocinadores, no jardim da casa, realmente uma mansão. E agora vai ter problemas ali porque mexeu na natureza, né? Então não pode, porque olha pra você, imagina pra você construir uma piscina desse tamanho. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News pra ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho pra receber todas as nossas notificações.